Oi, Malta Gira! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje trago-vos compras e recebidos traumatizantes, para começar. Bem, pessoal, isto é assim. Eu ontem tive que fazer compras de maquiagem. E normalmente as mulheres gostam, as pessoas gostam de fazer compras de maquiagem. Eu só gosto às vezes, porque a maioria das vezes eu não gosto, porque o estrone é muito grande e não é propriamente para mim, é para eu uso profissional. E ontem foi desses dias. Foi daqueles dias em que eu, em meia hora, gastei mais de 200€ assim. Foi. Morri. A minha alma ficou na Safer e na MAC, naquela meia hora. Ficou. Mas eu tive que comprar um monte de coisas. Tive que fazer um upgrade mais uma vez ao kit. Tive que o encher de mais tralhas. E, como vocês sabem, eu cada vez mais invisto em produtos de alta qualidade, alta gama, porque é esse o mercado onde eu quero mais trabalhar. E, então, fui às compras. Eu decidi partilhar convosco, porque toda a gente ganha, porque tem livros com os kits e as compras dos outros. Por isso, bora! Falando de um recebido primeiro, porque eu estou cheio de vontade de comer e eu vou comer ao longo do vídeo. I'm sorry, não. Acho que não devo comer. Não sei. Isso acima de ser muito. A Supergulosa é uma empresa que convenciona bolinhos e essas coisas todas. Mandou-me agora, porque estou a filmar este vídeo no dia dos namorados, pessoal. Mandou-me, para celebrar o dia dos namorados, um pote de brigadeiro. Isto, tipo, é um pote de brigadeiro que dá para comer diretamente à colher, ao qual eu vou fazer isso, ou então para barrar no pão. E estes brigadeiros lindos, ok? E este é de amêndo, de escoato e de morango. E eu fiquei consolada. Porquê? Olhem o packaging, ok? Para além de rosinha, mandaram numa caixinha assim, uma pessoa árdua e tinha lá tudo direitinho. E eu fiquei completamente encantada e rendida à Supergulosa. Por isso, agora só tenho que experimentar isto cheio de vontade. Eu tenho que terminar o dia a comer. Por isso, pessoal, pelo packaging, pelo menos agora, está aprovado. E durante este vídeo vamos saber se, efetivamente, eu gosto mesmo, porque lamento. Eu não vou aguentar. Eu vou ter que comer alguma coisa. Tenho um coração! Sou uma lindinha! Meu Deus, como é? Igual. Isto come? Será que se come? Vamos tentar experimentar. Eu vou experimentar, senão não estamos aqui o tempo todo a comer. Então, a primeira loja onde eu fui ontem foi à Sephora. E eu finalmente comprei uma Beauty Blender original. Eu sei, numerou Tóctil, é verdade, numerou. Mas, pessoal, eu andava assim um bocado iaia. Tipo, a minha mulher está a 20€ para uma Beauty Blender original, quando há muitas réplicas que fazem a mesma coisa. E então eu testei uma, duas, três coisas diferentes. Até que eu decidi mesmo, ok, está na hora de comprar a Beauty Blender. E logo a diferença, ela está completamente seca. Por esterear, por esterear... Logo a diferença aqui, no seco, ao tocar, é completamente diferente. Mil vezes melhor do que qualquer outra esponja que eu ou alguma vez tenha comprado réplicas. E isso, para mim, já é um bónus. Eu comprei vermelho porque, primeiro, vermelho é a minha cor favorita. Preto não, pela questão dos micrófonos e tudo mais. E vai ser esta para o uso pessoal. No entanto, se eu gostar dela, ainda compro várias para o uso profissional, tem que ver. Mas, honestamente, já estou muito impressionada por isto. E acho que está-me a parecer... Estou a ficar com a ideia que vale a pena investir mesmo numa Beauty Blender original. Eu acho que, por alguma razão, é que é original e que é diferente de todas, né? Depois, outra coisa que eu comprei, que agora é que vocês vão morrer. Vocês deviam estar a achar que é tão lindo que uma falda que tem. É verdade, é lindo. É a nova coleção dos Cream Leap 100 da Sephora. Então, este já era da coleção antiga que eu comprei para as noivinhas. Isto é um bocado a break de batons de longa duração. Este é o 05. Este que está nos meus lábios é o 24. Um castanho chocolate é o 27. Eu vou andar com isto. Ainda me falta um preto. Para mim, eu tenho que comprar o preto. E o mais rosinha é o 38. São os 4. Lento morreram por mim que comprava a coleção toda. E neste momento estou com o preço de lançamento de 9,95. Com desconto da Sephora, ainda fica mais simpático. E estou ansiosa que chegue maio. Normalmente é maio quando a Sephora faz abril ou maio. Eu sei que calha sempre na mesma altura da ispa cosmética. Que vocês compram um e recebem outro órgão. Por isso... Estou a esperar a Sephora. Também na Sephora comprei o Out Primer da Make Up For Ever. Eu adoro este primer. Eu já falei. Já fiz vídeos só dedicados a este primer. Que é o da Gama Sep1 Baselizane Smoothing Primer. Eu tenho este em um hidratante. Tenho outro igual esse que está no fim. E esta é a cópia perfeita do Porefessional. Faz um trabalho espetacular. 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 E existe a versão pequenina de 14€. Já agora que fui... Eu nem iniciei até a comprar essa por engano. Estava a tocar por esta. Que dá para quem quer testar. Sem estar a gastar muito dinheiro para uma fase inicial. Ele é meu jogo muito, muito bom. E deixem-me adicionar uma coisa. Porque... Nós temos tendência no Youtube. Devido a dizer mais sobre as coisas mais. Não sei. Porque somos mal atendidos e isso. E eu queria mesmo. Do fundo do meu coração. Dar aqui um shout out. A Sephora de Má Shopping. A equipa da Sephora de Má Shopping. E eu ontem fui muito bem atendida. Pela Isabela e pela Martinha. Ao qual eu quero deixar uma imagina especial aqui. Que foram impecáveis. Das duas vezes que eu lá fui ontem. Foram impecáveis comigo. E deram-me várias amostras para eu testar. Que se costumam sempre dar-me isso. Mas foram ainda mais carinhosas. Quando me deram. E isto é que já é mais raro na Sephora. Isto é saber lidar com o cliente de uma forma única. E fidelizá-lo. Amostras de máscaras da Make Up For Ever. E da Bedroom & Sex. Da Too Faced. Elas foram mesmo muito, muito queridas. Por isso eu quero-vos dar um grande visinho. E agradecer mesmo. E parabéns à Sephora. Pelo trabalho que ficava. Que têm feito com a equipa de Má Shopping. Porque está top. Não as troquem. E efetivem que toda aquela gente está. Por favor. Não a tenho. Mas lá que elas são espetaculares. Por fim. A última coisa que eu comprei na Sephora. É uma novidade. Pelo menos para mim. Que é este batom exfoliante de mel e açúcar. Enquanto maquilhadora. Eu tenho que estar muitas vezes com exfoliantes labiais atrás. E uma das coisas que eu optei por fazer. Foi fazer potezinhos de exfoliante de mel e açúcar. Mesmo feitos por mim. Fazia obviamente umas horas antes de ir trabalhar. Para depois aplicar e tirar ao cliente ou à cliente. E uma das meninas da Sephora mostrou-me este produto inovador. Aqueles são os onílios que têm. Que parece um batom normal. Que é o exfoliante de mel e açúcar. Que eu já testei em tudo. E vocês sentem mesmo as partículas de exfoliante. A qual eu gostei muito. Não acredito que vai funcionar com as pessoas que têm muito, muito gritado. Acho que não. Mas o suficiente para eu trabalhar com clientes. Yeeey. E isto custou 4,95€. Por isso não achei muito caro. E agora vamos passar para a make. Mas antes. Mas antes. Mas antes. Vamos lá ver. Ai, eu sou um brigadeiro. Ai, eu sou um brigadeiro. O que é o pessoal está aprovado? Bom, não sei o menos estou a dizer bem. Está aprovado, ok? Está muito aprovado. Carmeira. Antes de passarmos para a make. Que aí é que foi o dinheirinho todo, meu Deus. Outras duas coisas que eu comprei. Que eu não sei se incluí no último vídeo de compras. Ou favorito assim. Foi o novo gel eyeliner da Inglot. Que o meu já terminou com outra vez. E então, tive que comprar mais um preto. O meu 77 é o melhor eyeliner de sempre. Apesar de que é preciso ter sempre um certo cuidado com ele. Com pessoas que têm as pálpebras um bocado oleosas. Eu acho. Acho que tem a tendência a escorrer um bocadinho. Porque isso é importante selar, ok? Fica a ver cá. E outro recebido. Que isto tenho a certeza. Que vocês não me viram porque eu não mostrei. É este pigmento da Inglot. Que é simplesmente lindo. E este é o 119. Não sei se estiverem na venda em Portugal. Porque este pigmento foi o bispo que me trouxe de Barcelona. Então, será com um mimo ao qual eu agradeço imenso. E um beijinho enorme para eles. Tipo, ele é lindo de morrer pessoal. É lindo, lindo. Estou apaixonadíssimo por este pigmento. E utilizando com o Fix Plus da MAC no pincel. Fica de morte. Lindo de morrer. Ok? Entendem? Está dito? Agora sim. Para a MAC. Gente. Uma pessoa quando vai à MAC. Primeiro tem que rezar a Ave Maria. O Pai Nosso. Para rezar para que a gente não traga muita coisa. Mas a verdade é que a outra está mentalizada para ter uma conta bem jeitosa. Porque eu precisava comprar pele. Produtos de pele. Bases. Corretor. E assim sendo tudo. Eu acho que já tinha partilhado convosco que as bases que eu utilizo para trabalho são a Space & Body da MAC. No entanto para pele de mate eu ainda estava ali. O que é que eu vou agora adquirir? Estão vendo? E agora eu optei de vez a partir do momento que me lembrei. Lembrei que eu tinha utilizado a Studio Fix Fluid da MAC. Lembro-me, não se esquece. Já foi a minha base a outra hora. E então eu disse. Espera. Eu tinha testado aquela base. Sempre amei aquela base. Porquê que eu não vou investir isto para trabalho? Yeah. E eu fiz isso. Então fui comprar duas bases Space & Body mais uma vez. Porque são extremamente fluidas e gastam-se num instantinho mesmo. Eu comprei os tons C1 e C7. Que são o tom mais claro e o tom mais escuro. Dentro do undertone que eu quero. Do seu tom que eu quero. E depois eu misturo sempre e trabalho consoante isso. Depois eu misturo sempre e trabalho consoante essa mistura. Por isso eu soube trabalhar com mistura. Sou propriamente a ir diretamente à cor da base. E depois comprei duas Studio Fix Fluid. Que são bases extremamente espetaculares. Com acabamento matte. Mas é um matte. Não é retransmattes. Nem coisas. Nem aquele matte horroroso. Quebrado. Não é nada disso. É mesmo muito boa. Essas bases são mesmo muito boas. E aqui estão elas. Eu comprei no tom NC20. E o outro tom é o NC47. Havia o pessoal estava a dizer que eu vou comprar. Recomendarem uma NC45. Mas eu quando vi eu não. Que era o mais escuro para fazer misturas. Portanto, NC47. E depois o que eu tive que obrigatoriamente comprar foi mais um pump. Porque estas bases são quase idênticas. Aquelas esta é a MC15. Esta é a MC20. Porque a MC15 já não havia. E então o pumpzinho dela vai para esta. Depois eu limpar. Também é óbvio. Não é? Sim. E tive que comprar para a base mais escura. Um outro pumpzinho. Que custou sete euros e tal. Para depois colocar. Porque a nível de trabalho é muito higiénico. Faz a pobreira e não sei o que mais. Para maquilhar nos outros. E controlo muito mais as quantidades. Como os pampos. Por isso foi um investimento que valeu a pena. Tinha que encontrar uma coisa de investimento que corresponda a isto. Não é? Se não sete euros e tal por um pump. Meu Deus. E por fim. Na MAC também comprei outra vez. Pela quinquagésima novecentésima coisa vez. Mais um corrector. E desta vez comprei o Pro Longwear Concealer. Na cor ANC 20. É sempre que são os mais brancos. Porque eu tenho tendência a recomprar mais. Porque as minhas clientes entendiam. Se é branquinhas. Como eu. Por isso. Já recomprei não sei quantas vezes. A Felicente Baldi Clarinha. E esta é a primeira vez que estou a recomprar a escura. Por isso vocês verem como de facto. O meu leite de clientes é assim. Branquinho, né? Muito branquinho. As noivinhas. Tudo branquinho. E pronto. Foi a coisa que comprei. Isto parece que não. São poucas coisinhas. Mas uma pessoa gasta uma linha de graças. E eu fiquei parva. Porque eu tive a fazer as minhas continhas. Mais de 200 euros aqui. Pensado fosse. Porque o problema. Problema que não é problema. A qualidade paga-se. Mas cada base da MAC. Tanto as. Quando eu fico sui. Com as Face & Body. Custam 32 euros cada. E o corrector custa neste momento 21. Aumentou o preço. Por isso que vão saberem que umas coisinhas são caras na maquiagem. E porque isso é alguma razão para nós cobrarmos caro também. Não é? Mas eu confesso que estou particularmente excited para experimentar a Better Than Sex. A mini que elas me ofereceram. Porque eu já estava curiosa com esta máscara. Só que eu nunca quis dar 25 mocas, não é? Por uma máscara. Quer dizer. Mas não. Eu acho que vou dar. Porque eu tenho a sensação que vou ofertar dela. E esta da Make Up For Ever também. E depois ofereceram também este lapizinho. Mini lapizinho de lábios da Make Up For Ever. E elas só me querem fazer gastar dinheiro. E é isto pessoal. Espero que vocês tenham gostado destas compras e recebidos. Se sim, não se esqueçam de deixar o vosso comentário aqui mais. Dêem-me suas sugestões de vídeos que vocês gostassem de ver. E o vosso feedback. Como acham que está a correr no canal até agora. Se estão a gostar do conteúdo. Se estão a gostar do estúdio. Se estão a gostar disso tudo. E ainda estão a ouvir um bocadinho de eco. Apenas porque o microfone ainda não chegou. Eu já o encomendei. Mas o microfone ainda não chegou, gente. E eu não quero parar com os vídeos, tá? Por isso, be patient. Faça também um like neste vídeo. E se inscreva no canal para sermos, assim, bem grandes. E para a comunidade crescer. Crescer, ok? Um enorme beijo. E um queijo.